Oi, hoje estamos connosco o Nuno Cruz, cujos pais eu conheço muito bem. Não, estou mentira, o ano passado andava a vender livros na praia e eles disseram eu também tenho um filho que é assim de todas as viagens. E depois lá começamos a explorar e descobrimos que eu conhecia o Nuno. O Nuno vem-nos contar duas histórias, uma que vai sair agora, outra que vai sair daqui a umas semanas. E a primeira aconteceu, aliás, ambas aconteceram ao meio da sua grande viagem à volta do mundo. E a primeira enfoca-se, está à volta de uma subida, um vulcão na Turquia. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Nuno, prazer finalmente falar contigo mais que 4 ou 5 frases. Não foi, tu vieste ao lançamento do meu livro no primeiro andar, aqui há uns anos, numa cena assim, não foi? Sim, sim. Já lá vão uns aninhos bons, eu não sei exatamente onde. Eu estava a viver na cena à altura, em 2014, talvez. Para aí, para aí. É uma cena de, apesar de Portugal não ser muito grande, e até de nem ter assim tanta malta que faz voltas ao mundo e tudo mais, nem sempre é fácil o pessoal conseguir conciliar e encontrar-se, mas ainda bem que consegui encontrar-te aqui. Ainda para mais tanto no Norte e eu cá mais para o Sul, não é? Sim, essa distante viagem de Salvador. É, não é? Nós pensamos sempre que é gigante, mas depois vai saber e não é. Sim, eu lembro-me de quando fiz a minha primeira viagem pela Ásia, nomeadamente na Paquistão, apanhava autocarros de 30 horas. Sim. E era tipo, afinal, se calhar, ir de Porto ou Algarve... Aquelas 3 horas não são assim tanto, não é? Não são, aquelas 3 horas não é assim tanto. E, apá, então quando era um gajo era puto, mas foi, eu lembro que ir de casa até Algarve era... Sim. Mas pronto, isto não é sobre as minhas viagens em Portugal. Sim, sim, sim. É sobre tu viagem à volta do mundo. Conta-me, é um passo tremendo, um gajo de repente decidir... Não sei se foi de repente ou não, me conta como é que chegaste aí. Mais ou menos, mais ou menos. Eu desde miúdo que viagem imenso, já viajava com os meus pais, depois comecei a viajar, enfim, íamos de carro, aquelas férias da Páscoa que saíamos para ir pela Europa fora, campávamos, ficávamos naqueles motéis, o Fórmula 1 e o Balado, não é como é que era? Era aqueles motéis de estrada que tu ias passando e ficavas a dormir, que eles tinham o quartinho, tinham lá as coisinhas... Sim, 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 tipo aquele lá, filme. E pronto, coisas assim. E, portanto, foi assim a minha infância, nas férias da Páscoa, passávamos muito tempo assim em viagem, muito tempo, uma semana, duas, as férias da Páscoa. O resto era com os meus avós, enfim, na praia. Entretanto, depois comecei a viajar com os meus amigos, começámos a fazer um interrail aqui, uma viagem de carro a colar, estava a estudar engenharia, descobrimos ali umas fórmulas miraculosas de conseguir fazer umas coisas para ganhar uns trocos extras e, portanto, tipo boxes para a TV Cavo. Isto agora não se pode dizer. Ah pá, pode, eu acho que a TV Cavo já não existe ou como mudou de nome 50 vezes agora? Já estou completamente fora, não sei. Só sei que aquilo, enfim, era uma galinha dos ovos de ouro, sim. E, portanto, fomos viajando, fomos partindo assim a vida e começou, era sempre com pessoas, portanto, eu estava sempre ou com amigas ou com família e nestas viagens eu sentia a necessidade de estar um bocadinho sozinho, ter o meu espaço, enfim, também de me explorar como é que eu sou sozinho em viagem. E às vezes ficava assim um bocado isolado e a malta ficava toda um bocado aí, lá está ele um bocado sozinho, vamos todos juntos e agora este gajo sozinho e não sei o quê. Lembro-me uma vez em Istambul, fiquei numa mesquita durante três horas ou quatro, sei que apanhei uma oração e apanhei assim uma... a malta toda depois da oração e antes da oração fica por ali a conversar, a falar do Corão, não sei o quê. E lembro-me de sentir, isto é maravilhoso, tipo, estar aqui neste sítio, estar aqui a observar tudo isto e não tenho que estar a falar com ninguém, estou só no meu cantinho a observar, depois a mesma coisa na natureza e por aí fora. E então começou a surgir esta coisa de, pá, como é que ia viajar sozinho, como é que ia viajar assim durante algum tempo. E em 2011 eu estava, na altura, estava no GAS Tags, o grupo de ação social do Tags, que eu tinha cofundado com um colega, com um amigo, e nós tínhamos, enfim, estava tudo a andar, tínhamos a coordenação a bombar, tipo, dávamos formação, estava tudo encaminhado, não estava com nenhuma relação em termos de namoros, não tenho casas para pagar, não tinha fiz, pá, não tinha nada. E então tinha acabado o curso, o que eu pensei foi, olha, se houver há uma altura ideal, tenho alguns trocos, esta é a altura ideal para finalmente dar uma volta ao mundo, que era assim uma coisa que já vinha. E poderes estar sozinho? Experimentar o que é isso, viajar sozinho. E pá, e lancei-me em 2011, lá fui eu, foi um ano, na verdade foram 365 dias mais 10, portanto um ano mais 10 dias. Cheguei em 2012. Era para ser já isso, ou tipo, foste índio e foste índio? A ideia inicial era ser pelo menos um ano, e eu não sabia se ia para a esquerda ou se ia para a direita, se atravessava o Atlântico, se atravessava a Europa. Isso eu não sabia, foi mesmo assim quase à última da hora, fui ver voos, é pá, um voo para Leão, para Leão, em França, bora, vamos, chega. Tinha lá uma amiga, acabei por voar para lá, eu também não gosto de começar assim muito devagarinho, até porque também já tinha feito o Sud Express até a França, então decidi, é pá, não vou começar já em Leão para pôr alguns quilómetros entre mim e casa, porque estava assim um pouco naquela, e como é que isto é, sozinho, não sei o quê. Estavas com medo de chegar a ir para a Espanha, não é, vou voltar para trás. É pá, vou voltar para trás, estava assim um bocadinho nessa, assim, pronto, olha, ao menos se voltar vou à boleia, logo arranjo uma forma, mas pelo menos vou seguindo para a frente, e pronto, e assim foi. E como é que sentes naquele, ah pá, eu acho que é uma das cenas, aqueles sentimentos de quando tu... Quando saís. É, quando saís. É pá, eu lembro de estar a tremer no avião, antes de entrar no avião, ainda a falar com uns amigos meus, é pá, tá, vou-me embora, estou quase a apanhar o avião, está mesmo a acontecer, e um amigo meu manda uma mensagem na altura, pronto, bora, é o teu momento, vamos nisso, a gente acompanha-te, não sei o quê. E eu, está certo, está certo. Entrei no avião, assim, um bocadinho meio, a ver Lisboa para trás, o pessoal todo que ia de férias ou em trabalho, não sei o quê, eu ia iniciar uma volta ao mundo, não é? Depois lembro-me de aterrar em León, tinha essa amiga à espera, era uma amiga do Interrail que eu conheci e decidi começar por ali, era uma espécie de zona de conforto ainda, digamos assim, e, pá, eu ia caminhar em direção àqueles comboios rápidos que levam até à cidade, e ia assim, bem, um bocadinho nervoso e tal, mas depois via, demos um abraço, começámos a conversar e pronto, e fiquei assim muito mais tranquilo. Fiquei lá uma semana, mais ou menos, com ela, fui-me habituando àquela coisa, ela ia estudar durante o dia e eu ficava, tipo, a fazer a minha vida, portanto, fui-me habituando assim a estar num sítio diferente, que não é Lisboa, que não é Portugal, enfim, sozinho, e a ver o que se passava, como é que era estar sozinho, a ver o que é que acontecia ou não acontecia, e, portanto, foi assim que começou a volta ao mundo, foi este calminho, tranquilo, sereno, ainda numa espécie de zona de conforto, depois fui atravessando a Europa. Por terra ou a força de apanhar? Sempre por terra, foi, eu, por política, tento viajar sempre com o máximo de tempo possível, obviamente, às vezes não é possível, esta decisão tomei a mesmo para pôr quilómetros assim rápidos, portanto, comecei de avião, mas depois disso só apanhei aviões mesmo quando foi preciso. Mas o resto sempre por estrada, à pleia, claro. Porquê preferes ir por terra? Eu também prefiro, mas estava a saber porquê que preferes. Porque gosto de observar a gradação, tipo, as pessoas, como é que elas são, as mudanças nas arquiteturas, as mudanças nos traços das pessoas, nas roupas, na hospitalidade ou não, ou seja, não gosto muito daquela questão de chegar ao sítio e, ok, estiveste 3, 4, 10 horas num avião e, de repente, estás num sítio completamente diferente e tu ficas uuuh, o que é que se está a passar aqui, não é? Tipo, outro planeta. Eu gosto de ir às naturezas, às paisagens, como é que isso marca os ritmos das pessoas e, portanto, gosto de ir muito ao meu ritmo e, às vezes, gosto de parar aqui e fico, gosto de ir para ali, vou, portanto, a volta ao mundo foi um bocadinho desta maneira, foi, ok, antes de partir decidi vou começar por atravessar a Europa, ou seja, atravesso a Europa, depois logo se vê, à medida do que for acontecendo, não decidi os países onde quero ir ou quanto tempo é que vou demorar, decidi que vou para ali e vamos andando, depois logo se vê. Então, do Leão, foste para Paital? Leão fui de comboio até Milão, Milão fui até Veneza, consegui a correr ver o Nascer do Sol, de mochila às costas, voltei, apanhei ainda o outro autocarro. Desculpa, porque é um sítio em Veneza onde é? Porque tinha horas. O avião, o comboio chegou antes do Sol nascer, eu tinha 5 horas em Veneza sem fazer nada e pensei, olha, vou ver o Nascer do Sol, então fico nem um louco a correr da estação dos comboios, até perdi-me ainda lá para o meio, não havia ninguém. E se calhar essa hora conseguiste ver uma Veneza que eu não vi, por exemplo, que é uma Veneza mais vazia? Nada, nada, nada. Não havia pessoas, havia tipo uns homens que estavam a abrir umas lojinhas, ainda tira-me dar uma foto. Curtiste Veneza? Pá, eu já tive pai 3 vezes em Veneza, é interessante, obviamente é giro para quem lá vai pela primeira vez, acho que é sempre aquela coisa de Veneza que a gente ouve tanto falar, não é? Gostei de Veneza, nessa vez, se virava um bocadinho mal os canais, era verão, mas tem aquela coisa da história que a gente ouve muito falar de Veneza, com os barcos, com aquelas pessoas todas, aquelas ruazinhas que não são ruas, são canais. É bonito, nesse aspecto é muito bonito, sim, gostei. Mas depois da segunda e da terceira vez, a terceira vez foi com a minha companheira, gostei imenso, foi mesmo muito bom, foi diferente também, porque foi numa viagem com o namorado, não é? Que é sempre assim uma coisa diferente, se bem que depois também já viajamos tanto juntos, portanto acaba por ser... Há sempre diferenças e há sempre coisas novas. Eu acho que a Veneza é um bocado o epítome do romance, por acaso, e se calhar é por causa daquelas noções de romance que são colocadas em mim, não é? Tipo, Veneza se pôr de ser romântico. Mas a verdade é que eu penso quando fui a Veneza e vejo-me ali sentado numas escadarias depois de avançar o morito, com a Gracietta, a comer chouriço e queijo, a ver os mandeleiros a passar de vez em quando, porque era boé de cara de jantar e uma gafa de vinho tido, e dava-me assim uma certa saudade. Então, mas tudo depois de... São Marques a ver aquilo tudo ali a acontecer, a vida a passar. Da Itália, passaste-me para as lavenas? A Itália foi tudo a correr, foi mesmo sempre non-stop, autocarro e comboio, até... Até... não foi à Áustria, foi até à Alemanha, já não me lembro exatamente aonde, e de lá foi um comboio direto que saía de Berlim ou de Munique, já não me lembro, e que fomos até diretos até Istambul. Uau! Portanto, é o Oriente Express, não estou em erro, não tenho a certeza. Aquele da Agatha Christie? Quer dizer, não é dela a certeza? Não é assim, mas... Aquele dos livros? Supostamente era esse comboio, mas eu não fui naquele comboio todo luxuoso, era um comboio normal, que enfim, eu digo que é o Oriente Express, mas posso estar equivocado, mas não me lembro do nome, mas que ia até ao Istambul, portanto ia para o Oriente, enfim. Mas pronto, e foi sempre aí, foi non-stop, foram dois dias e duas noites, não estou em erro, uma coisa assim, parámos em Sófia para trocar de máquina e fiquei assustadíssima, ia perdendo o comboio, conheci uma alta, pronto, comecei, isto é aquela cena, a gente, ah, mas tu viajaste sozinho durante um ano, deve ser uma ganda seca, pá, não é, nunca estamos sozinhos durante um ano, a não ser que nos forcemos a estar, foi o que eu aprendi, e portanto comecei logo ali a conhecer gente no comboio, havia um indiano e um suíço, entravíamos sempre à conversa, a oferecer comida uns aos outros, não sei o quê, pá, ia bastante, e um alemão também, vinha com a camerazinha a captar os sons e as paisagens e essas coisas todas. Foi muito giro. E quando chegámos a Sófia, portanto, eu saí com o indiano, fomos, enfim, fomos comprar qualquer coisa, uns snacks, qualquer coisa para termos fora do comboio, o Picas saiu connosco e quando chegámos à estação, estivemos lá em baixo para uns 10 minutos, quando chegámos lá assim, pá, apanha o comboio, não há comboio, aquilo estava tudo assim, ficámos os três a olhar um para o outro, uns para os outros, não é, eu olhei para ele, para o indiano, ele olhou para mim, depois olhámos os dois para o Picas, quer dizer, ele é o Picas, ele está ali, há de saber alguma coisa, ele só fez assim, não sei, não sei o que é que se passa, pá, e nessa altura a gente preocupou, só estava mesmo preocupado, estás a ver, e foi muito giro, porque depois ficámos as outras a olharmos para os outros, a ver o que é que se faz, às tantas lá começamos a ver, no ver como é só o comboio, a aproximar-se, tinha mudado de linha, porque foi mudar de locomotiva, não sei o quê, porque tinham as vitolas diferentes, não sei o que mais, e então foi assim uma grande confusão, e lá chegou numa outra linha, tivemos que sair de plataforma, não sei o que mais, estava o alemão lá e o suíço, é, pá, vocês não sabem, vocês saíram, isto começou a andar, e as vossas coisas aqui, a gente não sabia o que é que fazia, tipo, se mandávamos para fora, se guardávamos isto, depois lá percebemos que tipo, pá, o Picas tinha ido convosco, se calhar não ia acontecer nada, mas pronto, foi assim, estávamos a enrolar aquilo, a enrolar o CH, a ficámos assim todos, tipo, ah e tal, mas pronto, enfim, histórias, lá cheguei a Istambul, foi assim a última zona de conforto, porque já lá tinha estado, 4 anos antes da volta ao mundo, pá aí, e portanto a partir daí era tudo novo, foi um mundo completamente novo que eu não conhecia, e pronto, e senti aí que mergulhei, comecei com o Couchsurfing, ia fazendo Couchsurfing, ia viajando à boleia, ia viajando de comboio ao autocarro, pá, fui conhecendo gente incrível, algumas dessas pessoas, ainda falo com elas hoje, o que é brutal, parece que não passou tempo, eu ainda agora quando voltei a Istambul, vinha do Irão, parei em Istambul, e encontrei-me com uma pessoa que não via há 7 anos, com quem falávamos pela net, e falámos de vez em quando, pá, e parece que não passou tempo nenhum, é uma coisa incrível que eu tenho com outras pessoas. É uma vantagem da adultez, porque, pá, quando um gajo já é mais jovem, tipo, imagina, quando tu tens 20 anos, dos 20 para os 21, um ano é um vejeito da tua vida, portanto é boé, se tu tens 40, um ano é um quadragénio da tua vida, portanto se calhar, pá, quando tens 20, 17, 19, passa um ano sem te veres alguém e tipo, porque tu mudaste tanto, não é? Sim, sim, sim. Agora já é mais, não é, mas eu percebo o que tu dizes, faz, tem alguma lógica. Um gajo já está mais ou menos estabilizado na pessoa que é, e obviamente há sempre mudanças, mas não são... Tens psicólogo, não é? Tens básicos psicólogos, exatamente. Mas, pá, por isso, porque eu também já pensei nisso e sinto isso, tipo, às vezes, olha, eu fiz erás-vos em 2004 e aqui para aí há, não sei, um ano ou dois fui ter com um amigo meu, fui apresentar o livro a Urbino na Itália e foi mesmo aquela cena, meu, de... parece que não passou tempo nenhum e eu lembro-me, pá, isto aqui é um pequeno aparte, mas não espero não estar a roubar-te muito tempo, mas eu lembro-me de estar... Eu conheci um amigo dele e a namorada dele, a namorada dele era brasileira e eu falei muito com ela e o namorado ficou cheio de ciúmes e o meu amigo disse-lhe, pá, mas é o Pedro é assim, e eu achei, a boa de engraçado, o facto, nós não me vermos à boa de tempo, bem, há 12 anos, ele dizia-lhe Pedro é assim, e o que é certo é que ele tentava falar bem, porque realmente eu ainda era assim, mas sou mais ou menos expansivo e então acho engraçado como é que, como tu dizes, por vezes parece que não passa tempo nenhum. Não passa tempo nenhum. Pronto, aqui basicamente foi isso, nós tivemos uma semana a fotografar em todo o lado e mais algum, eu fiquei em casa, isto era a Sharon, fiquei em casa dela durante esta semana numa zona lindíssima, em Iznik, na Turquia, e, pá, e foi assim uma coisa incrível, tipo aquela semana mesmo, a conhecer os amigos dela, a conhecer o pessoal todo ali à volta, e isto depois é aquela coisa de que eu gosto de viajar, que é entrar na vida das pessoas, eu fiz couchsurfing cá em Portugal e gostava de ter pessoal no mínimo uma semana, que era para a malta poder vir comigo no autocarro que eu apanhava para o trabalho, ou poder vir comigo à praia, ou poder, enfim, o que quer que fosse que eu fosse fazer, a malta podia vir, e trazer a malta nessa viagem, para experimentar um bocadinho o que é a vida também aqui, e isso foi o que me atraiu muito quando viajo, e por isso é que eu, se calhar, na volta ao mundo, estive, pá, em 15, 16 países, e não estive nos países, estive, acabei por estar, se calhar, em 3 ou 4 sítios, porque acabei por ficar uma semana ou duas em cada um desses sítios, e isto fosse pelas pessoas que conhecia, fosse pelo que ia acontecer durante a própria viagem, e, portanto, aqui foi um desses sítios, e, de facto, quando eu agora voltei a ver a Sharon, lá fomos fotografar durante, tínhamos, pá, aí 7 horas juntos, passámos, se calhar, 5 horas a fotografar e a conversar e a fazer as nossas coisas, a falar e não sei o quê, e depois lá tivemos 3 horas, que ela foi, até me vinha um casal amigo dela, e estivemos ali à conversa os 4, e, pá, e foi, assim, uma coisa muito, muito fixe, mas, pronto, portanto, isto para dizer que, de facto, acho que sim, nós, quando as pessoas, e isto em viagem, quando acabamos por estar tão pouco tempo juntos, às vezes com algumas pessoas, que acabamos por querer dar muito, partilhar muito, escutar muito também, ou pelo menos é uma coisa que eu sinto, eu quando ficava em hostes, ou quando ficava em casa das pessoas, ou às vezes até numa viagem conhecia alguém interessante, para já parece que somos atraídos, não é, estas pessoas interessantes, parece que há ali um, não sei, um clique, há ali qualquer coisa que atraia as pessoas umas às outras, e tu sentes claramente, não, eu não quero estar com esta pessoa, não quero ouvir esta, ou não, eu quero aí passar algum tempo e escutar aquela pessoa, ou falar com aquela pessoa, ou aquelas pessoas, não é, e eu pelo menos sinto muito isso nas minhas viagens, e acho isto muito interessante, que acaba por haver ali uma, pá, uma aproximação muito grande, em que a gente partilha muita coisa, e como sabemos que não vamos estar um mês juntos, ou dois meses juntos, ou três meses juntos, acabamos por querer saber quem são as pessoas, e como é que vivem, o que é que fazem, de onde é que vêm, e partilhamos muito estas coisas todas, e portanto, dos vários pontos onde eu fui passando, sentia que havia este sentimento de comunidade, este sentimento de partilha, e acho que se calhar isso também faz com que as pessoas, passado tantos anos, acabem por sentir, é pá, conhecem-se ainda, estás a ver, e claro, como somos um bocado mais velhos, acaba por não haver tantas mudanças na nossa maneira de ser e estar, se calhar, portanto, tudo isto junto acaba por parecer, de facto não passa tempo nenhum, mas bom, da Turquia, atravessei a Turquia toda, fui para o Irão, e antes de entrar no Irão, foi a tal, a história que venho cá então partilhar, que foi, eu conheci um casal belga também, estava numa estação de comboios à espera deste casal, deste casal do comboio, e calhou a estar lá um casal belga também, que ainda hoje falamos, e eu comecei esta viagem com eles na Turquia, portanto, de Kayseri, de onde a gente saiu, é logo a seguir a Cappadocia, fica uma hora de Góreme, para aí. Eu tenho até de ter passado lá. Pronto, e depois vai em direção ao lago Van, e portanto, tem uma cidade antes que é Tatvan, do lago, e tem uma cidade depois do lago que é Van, isto já em direção, quando estás em sentido, a caminho do Irão. E, portanto, nós fomos desde Kayseri e decidimos apanhar um comboio, depois o comboio parava e não havia comboio para onde a gente queria, então foi assim uma peripécia, fomos andando de comboio autocarro até que chegámos a Tatvan, e havia um vulcão, que é o vulcão Nemrut, que eles decidiram, epá, queriam subir na viagem deles aquele vulcão. Eles iam numa viagem que era só pela Ásia e voltavam, não sabíamos bem quanto tempo é que ia demorar, mas era só a Ásia. Eu ainda não sabia se ia ser só a Ásia, mas eu queria mesmo dar uma volta ao mundo, portanto, enfim, demorasse o tempo, demorasse, era a minha ideia. Mas, porquê não? Tenhamos ali vontades iguais, vou com eles, e porquê não também subir um vulcão? Acho que é interessante. Isto foi em Outubro, portanto, finais de Outubro, inícios de Novembro, e, epá, e foi muito giro, porque eu falei com eles e tal, e, ah, bora lá, não sei quê, tens as tuas coisas, tenho, só não tenho a tenda, se puder partilhar com vocês, tranquilo, portanto, tínhamos o equipamento, tínhamos tudo, decidimos ir, dormimos uma noite em Tatovã, no dia a seguido de manhã saímos muito acedinho, apanhámos um táxi até a um sítio onde se podia começar a caminhar, e lá fomos caminhando até em direção ao vulcão, fomos passando por umas aldeolas, os putos todos vinham cá fora e tal, saíam da escola, vinham-nos cumprimentar. E como é que é o cenário, mais ou menos? Pá, o cenário é assim um vulcão gigante à tua frente, depois tem umas quantas montanhas mais à volta, e aquilo é assim uma espécie de planície até ao vulcão, e o vulcão está ativo? O vulcão é assim, tanto quanto sei, não está ativo, mas tinha, e o que os motivou na altura, aos belgas a irem lá, a Judite e ao Tibor, a irem lá, era que supostamente daquilo na caldeira tinha um lago, e o lago era de água quente, ou teria uma parte que tinha água quente, o que indicaria que, porventura, ainda teria alguma atividade, mas, é pá, e eu fiquei naquela, bora lá, porque não, portanto, a gente ia à procura de água quente na caldeira do vulcão, era este o objetivo daquela expedição, e lá fomos, portanto, e depois tinha o lago Van, claro, aquele lago gigantesco, o lago Van, que fica do lado direito, mais ou menos estiveste frente para o vulcão, uma coisa assim, e portanto fomos para ali fora, às aldiolas e tal, os miúdos vinham, brincavam connosco, era quase evento, não iam lá turistas, foi em 2011, não sei se ainda lá vão ou não, não sei quantos é que lá vão ou não, mas pelo que íamos recolhendo das pessoas, é pá, alguns aventureiros que subiam o vulcão, mas não havia assim muita gente, e de repente apareceram lá três, eu assim um bocadinho mais parecido com o turco, portanto, eu digo a brincar, mas... Eles estavam todas guias dele. Era, exatamente, eu da Turquia até à Índia, ao norte da Índia, eu e tu, e muita gente, muitos portugueses, passamos um pouco por locais, e portanto a malta vinha sempre falar comigo em turco, ou no Irã falam comigo em iraniano, em persa, e portanto, por aí fora. E isto é muito giro porque, pá, às vezes daste com situações do género pessoas a falar contigo, que tu não faz a ver o que é que elas estão a dizer, mas eles muito a falar na mais naturalidade possível, e depois assim um ar de espanto, quando percebem que tu não és, e depois, não, não, estás a brincar, não, tu és mesmo com essa cara, então não sei o quê, e isto no Irã, então acontece imenso. E eu tenho que os convencer, que eu ainda por cima não falo muito persa, mas falo algumas coisinhas, e quando eu começo, tipo, não, 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 mas pronto. Deixa cá o passaporte. Exato, exato, deixa cá ver isso, e portanto acaba por ser assim uma situação interessante, mas depois lá se convencem que não sou eu a tentar fingir que não sou turco, ou o quer que seja, e lá me aceitam e me acolhem e dão aquela hospitalidade toda do Médio Oriente, que eu acho que é incrível, e com quem temos muito a aprender. Agora, o Irã é um país que me é muito querido, apesar da história não ser sobre o Irã, mas aproveito porque, como houve no Sri Lanka e com outras coisas que estão a acontecer, agora que se fala do Trump e isto tudo, fala-se muito dos iranianos, iranianos, iranianos. Pá, há o Irã regime, que é a cúpula que governa, e depois há um Irã que são as pessoas que somos, que são todas as pessoas que lá vivem, não é? E a dizer que somos nós? Que somos nós, porque eu identifico... Que são pessoas? É o mundo, não é? São pessoas que têm dificuldades, que sorriem pelas mesmas coisas que nós, lutam pelas mesmas coisas que nós, e no fundo são iguais, e há muito esta questão de fazer de vilão, não é? Um país que não é o país que é vilão, acaba por ser uma minoria muito dentro daquele país, e desde 2011, que foi a primeira vez que eu fui ao Irã e que agora vou lá com alguma regularidade, que eu noto que há um abrir do sistema, apesar de tudo, o que é bom. Há um abrir do sistema, enfim, em não sei quanto tempo é que isto ainda vai durar, há aquele regime a sair, mas passo a passo aquilo vai caminhando. Mas voltando agora à Turquia, portanto, lá fomos subindo e tal, parando naquela aldeolas, havia duas aldeolas, a primeira foi onde os miúdos vieram, saíram da escola, não sei o quê, depois lá fomos caminhando, aquilo tudo muito árido, muito castanho, tudo terra por todo lado, fomos subindo e chegamos lá, não era bem acima, mas tipo mais ou menos a meio, e havia uma aldeola, que era a última aldeola antes de começarmos mesmo a subir até ao topo da cratera, e paramos lá, umas senhoras muito simpáticas, assim meio a medo, aqueles já é cordistão, lá nos vinham convidar para vir e tal, mas vocês não querem me bechar, não falavam muito inglês, havia uma miúda mais nova que fazia a tradução, então, mas vocês vêm fazer o quê? Vão subir o vulcão? Mas porquê? Tipo, aquilo é só um vulcão e não sei o quê, tipo, a malta que trabalha no campo a guardar gado e não sei o quê, pá, nós subimos o vulcão porque temos lá umas ervas, tem que ser agora, subir o vulcão, vocês são malucos, por desporto, mas vá, bebam lá um chazinho, tomem lá este queijinho, deram-nos um queijo. E pensei melhor nisso. Exato, e pensei, epá, foi muito giro, éramos assim um queijo daquele cheiro mesmo, sabes que é isto de cabra, com um cheiro mesmo forte, que eu gosto de comer queijo de cabra, mas aquele tinha mesmo cheiro forte. É um assim branco? Branco, mas depois aí eles punham, não era passas, era nozes dentro do queijo ainda por cima, epá, tinha assim uma coisa mesmo fixe, deram-nos lá um pão, epá, nós tínhamos poucos mantimentos porque a nossa ideia era subir, passar uma noite e voltar, portanto não levámos assim muita coisa, o que é que pode acontecer de mal, não é? E lá fomos subindo, depois disto, os chazinhos e tal, as senhoras todas contentes por nos terem recolhido, pronto, não me daram de ideia, então sigam lá a vossa viagem, lá fomos nós, continuando, os três, à conversa, chegamos a um hotel, que era um hotel que aquilo aparentemente é no inverno, acho que aquilo neve, e portanto há muita gente que vai para ali porque gosta de observar aquilo com neve. Em que altura que estávamos, desculpa? Estávamos em outubro, novembro, pronto, a finais de outubro. E portanto nós, ok, tudo bem, tranquilo, no verão também, no pico do verão, acho que é muito bonito aquilo tudo, porque aquilo de facto, quando chegámos ao topo da cratera, pá, era lindíssimo, tu vias o lago cá em baixo, as montanhas todas verdes e castanhas, pá, uma paisagem assim mesmo, uma coisa linda, linda, linda. E portanto, acho que cá no verão também, no pico do verão, vai lá pessoal, vai para a caldeira e depois desce lá para baixo, para o outro lado, para ir para o lago, enfim, as férias, não é? E portanto, lá subimos, até deixámos o hotel, falámos lá com o senhor do hotel e ele a brincar, é pá, então amanhã às 5 horas eu estou aqui à vossa espera para o chá, está bem? E eu, pronto, certíssimo, nós todos contentes, está bem, olha, temos aqui uma pessoa que vai estar à nossa espera amanhã, nós não sabemos se conseguimos vir, porque se o tempo estiver muito bom, ficamos lá mais um dia, não sei o quê, não me interessa, às 5 horas eu estou aqui à vossa espera. E eu, pronto, ok, aquela cena mesmo, às vezes o pessoal, está bem, mas pronto, lá também foi bom, porque damos assim uma cena, tipo, pelo menos alguém sabe que a gente está para ali para baixo e, enfim, e pode chamar alguém se a gente não apareceu daqui um dia ou dois, enfim, subimos até ao topo, uma paisagem lindíssima mesmo, assim uma coisa mesmo, pá, linda, estava um vento frio, estava tipo, tudo verde à nossa volta, é pá, imagina que chegas ao topo de uma cratera, tu estiveste na América Central, não é, portanto, seguramente foste a alguns vulcões, portanto, aqueles que estão ativos, este não estava, era uma cratera, a cratera tem 8 km de um lado, de uma encosta à outra, mais ou menos quase, quase que não dá para ver. É pá, aquilo... Estou a dizer porque, sei lá, o estúdio de Gibraltar tem 14, acho que foi... Não, não, pera, então não tem 8 km, cara, a subida é que são 8 km, desculpa, aquele depois lá dentro é mais pequeno, mas agora não me lembro, eu sei que a gente andou, a gente andou no total 21 km, desde que começámos a pé, são 8 a subir, depois descemos a cratera toda, aquilo era tipo tudo assim meio coisa, depois a descer, é pá, agora não me lembro, mas eu sei que a gente... Era bem grande, pá, eu sei que a gente, de um lado, tu vias o outro a ponta lá, mas era longe, 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 e a gente teve que atravessar quase a cratera toda, de uma ponta à outra, porque o lago estava na parte mais distante de onde a gente entrava, portanto, de onde a gente descia, e portanto foi basicamente isso, a gente subiu, depois desceu aquilo tudo, caminhámos pela cratera fora, tipo, era tudo desolado, não havia assinado lá dentro, nem sequer havia festação, havia uns montes de terra, a gente subia por aqui, descia por aquilo lá, e havia tipo as paredes à volta, isso mais ou menos, vias assim muito ou longe, mas vias, havia uma zona que estava assim um bocado mais abatida, e foi isso. E lá cruzámos tudo, chegámos ao lago, montámos a tenda, água quente, íamos experimentando todas as pocinhas, lagozinhos, meter a mão, meter a mão, não havia água quente em lado nenhum, a gente já muito a desiludir, é pá, isto é uma treta, não há água quente em lado nenhum, não sei o quê, pá, já estava a anoitecer, e decidimos, olhamos montar a tenda, fazemos alguma coisa para comer, e amanhã com calma logo vemos como é que isto se faz. Portanto, vê lá, a gente começou de manhã cedo, e ao fim da noite, ao fim do dia, estávamos a começar a montar a tenda, pouco depois de termos chegado ao local, mas também fomos parando nestes sítios todos, portanto, pelo menos uma hora em cada sítio, portanto, tirou assim um tempinho do dia. Os dias também são mais curtos, estamos em outubro, não é? E pronto, foi basicamente isso, montámos a tenda, vamos dormir e tal, os três, eu meto o meu sacozinho de cama, eles, cada um com o seu saco de cama, é pá, e eu, adormecemos, sei lá, deviam ser três, quatro da manhã, eu acordo cheio de frio, mas estava mesmo cheio de frio, tipo, estava mesmo a bater o dente, e foi assim uma coisa muito estranha, porque pá, estou com tanto frio, porquê, não é? E decidi, olha, vou vestir a roupa toda que tinha, tipo, tentei não fazer muito com isso, então estava assim, estavam dois, os dois, depois estava numa ponta ao pé da minha mala, tirei as coisinhas, fui-me vestindo mais tranquilamente para não desacordar, e mesmo assim, doitei-me, e o frio não me passava, cada vez ficava, era ainda mais frio, e de vez em quando ouvíamos assim... E tu tinhas um colchãozinho? É pá, não, eu não tinha colchãozinho porque eu não ia preparado para acampar, eu ia só com um saco de cama pequenino, não tinha tenda, nem material de campismo, não tinha nada, tinha um saco de cama de verão, que era se tivesse dormido num comboio, ou numa estação, ou quer que fosse, olha, ao menos punha aquilo só para não ter tanto frio. E portanto, assim foi, estava ali no meio, deitado, com a roupa toda, não sei o quê, a bater já o dente com o frio, e eu a pensar já, tipo, mas o que é que se está a passar? De vez em quando, eu via acima ter umas coisas no lado de fora da tenda, e eu pensei assim, agora começou a chover, e não sei o quê, mas depois aquilo era muito, eram tipo umas pancadinhas demasiado secas para chuva, e é pá, eu não liguei, fiquei naquela, tipo, enfim, e é pá, às tantas, dormi mais de 10, 15 minutos, a tira de frio, e lá, pá, tive que os acordar, olha, desculpem lá, mas eu acho que vou morrer, eu estou cheio de frio, e eles, é pá, de facto ficou bem de frio, isto nós também, mas os sacos de cama deles eram, tipo, daqueles de inverno, eles não se sentiam assim, mas estava tudo aberto, tiveram que fechar, e se estavam a sentir frio, e eles, é pá, olha, nós temos ali uma daquelas capas térmicas de alumínio, sabes, então era uma cena daquelas, eu meti aquilo no chão, e o que deu, envolvi-me um bocadinho, e lá com a roupa toda, pá, nada, não ajudou nada, continuava, cada vez com mais frio, eu já estava mesmo literalmente, adadadada, eu ouvia mesmo os dentes a bater, e não tinha controle na boca, era mesmo adadadada, está a ver, pá, ainda comi coisas, a ver se me aquecia, tipo, toca a comer, o queijo que as mulheres deram, não sei o quê, às tantas, é pá, desculpa, eu não consigo mesmo dormir, será que eu me posso pôr no meio de vocês os dois, que vocês fazemos conchinho às três, uma coisa assim, opá, foi lindo, tipo, eles assim olharam um para o outro, tipo, conhecemos este gajo há dois, três dias, já nos estávamos a fazer conchinho, não sei, mas depois, pá, estava mesmo aflito, eles, ok, mete lá aí no meio, encostaram-se assim os dois, lá ficámos assim os três deitadinhos ali, encostadinhos, é pá, e consegui dormir mais um bocadinho, mas voltou-me a bater o frio, ano, às tantas, o tempo foi passando, começou a clarear, eles também já estavam a acordar, porque mais ninguém dormiu, porque foi, o frio começou a aumentar mesmo muito, estavam um vendaval lá fora já, uma coisa assim, é incrível, e às tantas decidimos abrir a tenda, porque já estava luz, não havia sol, mas era aquela luz matinal, antes do sol aparecer, que já está claro, não é, pá, quando nós abrimos a tenda, estava tudo, tudo branco à nossa volta, tu não estás bem a ver, tudo branco, era aquele barulho mais seco, era pá, a neve, estava tudo branco, tipo, não há, nós não vimos a previsão do tempo, para dizer a verdade, mas... Ah, campeão. Ah, campeão, pá, estava o céu azul, estava tudo aberto, no dia anterior, naquele dia, não é, tipo, quem aqui ia adivinhar que ia nevar durante a noite, é pá, foi lindo, a gente abre aquilo tudo branco, cheios de frio, e começámos a ver, de repente, o caminho para onde a gente tinha que ir, não se via nada, estava cheio de nevoeiro e de nuvens, pá, que era a tempestade, devia ter acabado de passar por nós, estava a seguir, e quando olhámos para cima, já lá vinha outra, pá, conclusão, a gente começou a pensar na vida o que é que a gente vai fazer, não sabemos quanto tempo é que vai ficar aqui as tempestades, será que ficamos aqui mais um tempo, esperamos que esta próxima passe, será que temos tempo de desmontar as coisas e começar a caminhar, começámos a ver todos os mantimentos que tínhamos, pá, tínhamos um bocado de queijo que as mulheres nos deram, um bocado de pão, e já não tínhamos quase nada do que tínhamos trazido, tipo, um sumo ou outro, água, tínhamos pouca água, e começámos a ver assim a vida, meu, isto, para caminhar, nós não temos óculos, não temos absolutamente nada para caminhar no meio de uma tempestade, não é? Já, ainda para mais ver os caminhos no meio da tempestade, porque não se via absolutamente nada, naquele bocado que a gente olhou para trás, que tinha as nuvens e o nuveiro, não se via mesmo nada, estás a ver? E então lá decidimos, tipo, pá, não, olha, mal por mal a gente tem lá, às 5 horas, o amigo à nossa espera e ele vai ter chá quentinho e a gente, mesmo que vá mais devagar, acho que conseguimos, achamos que conseguimos lá chegar às 5, então lá olhámos uns para os outros, decidimos, aquilo estava longe, aquela tempestade que se aproximava, pá, desmontámos a tenda a correr, fizemos a roupa toda mais quente que tínhamos. Quantos quilómetros eram, desculpa? É pá, eu aqui, eu tenho quase certeza que até o hotel eram mais ou menos 8 quilómetros, entre fazer, portanto, a cratera, subir a encosta, começar a descer a encosta do outro lado até chegar ao hotel, aí é que eram os 8 quilómetros. Ok, portanto, 8 quilómetros duros? Duros, pá, aquilo era mesmo terreno, pá, para já era subir e descer numa encosta, que não era descer toda, mas era pá, aí um terço de encosta a descer do outro lado, depois tínhamos que subir o lado todo dentro do vulcão, que era tipo caminhos de cabras, quase, e pá, e depois era o próprio vulcão, que tinha, por acaso, o caminho pelo meio do vulcão, era assim um caminho que não era muito largo, mas era um caminho que era fácil, era mais plano, tinha só a zona ali ao pé da tenda que a gente se meteu lá para o meio, que era mais difícil de sair, pá, mas se nós conseguíssemos chegar rápido, saímos lá, era boa. E, portanto, a tenda toda ainda, como é a neve sem neve, tudo a fechar aquilo, lá para dentro do saco, está fechado, siga, começámos a caminhar, pronto, mal saímos daquele sítio, entramos, cai-nos a tempestade em cima. Nós tínhamos uns óculos de sol, que era a única coisa que tínhamos, porque eram uns que eu tinha até antigos, eles não tinham óculos, não tinham assim trazido nada, e então a ideia foi, vamos os três em filinha, em filinha indiana, não é? E o primeiro leva os óculos de sol para ver o caminho, porque era a única coisa que impedia que levasse, porque vinha ali, vinha a mesma neve. Ah, a noite, primeiro leva uma lanterna, e Deus te cabe a primeira. Exatamente, leva os óculos de sol, porque, pá, era a única coisa que tínhamos que nos permitisse ver o caminho sem ficar cegos com a neve que levávamos na cara, porque os outros dois íamos assim quase de olhos fechados, não sei se alguma vez estiveste no meio de uma tempestade, mas é que foi uma cena mesmo, eu nunca tinha estado também, foi a única vez que tive, nem quando fui esquiar apanhei nada assim, mas é tipo, tu andas e estás a ser bombardeado por flocos de neve, e os flocos de neve vão-te batendo na cara, e aquilo é como está, se estás a dar muita velocidade na chuva, aquilo às vezes pica, não é? Sim, sim, sim. E portanto, estavas a sentir aquelas, e a gente tinha a roupa, e mesmo assim sentíamos, depois começou a cair um bocadinho granizo, e a gente ia com caraças, agora é que vai ao fim da macacada, tipo, mas depois parou logo, era só de neve. Pá, não tive assim medo de medo, confesso, tive um bocadinho de medo, claro, porque é uma cena diferente, tu não estás habituado àquilo, e pensei um pouco, porra, será que a gente se vai safar, será que vai correr bem? Mas depois também pensei, é pá, no limite ficamos todos molhados, temos que amputar um, é pá, não sei, estou a brincar, mas sei lá, é uma cena, eram só oito quilómetros a subir e descer, não é? Propriamente o Everest, ou assim uma cena em que tu, é pá, ou vais ou morres, não é? Ali no limite a gente enfrenta a tempestade, acho eu, e chegamos ao hotel onde está um chá quentinho, uma fogueira ou qualquer coisa, uma lareira. Mas assustei-me um bocado na altura, estávamos assim um bocado os três, tipo, mas vai ser feito, e depois assustei-me um bocado mais porque comecei a ficar com a roupa toda molhada, da neve que se ia acumulando, é pá, e já senti às pernas, tipo, estás a ver aquele ardor, deu aquele ardor e depois aquilo tudo a picar, a cara toda picada, já vinha com o casaco no nariz e vinha com o capuz e, pá, e os olhos quase fechados, a gente mal vinha, vinhamos assim os três em filinha e, pá, houve uma altura que tivemos mesmo que parar porque estava mesmo muito, muito forte e o vento era muito forte também e lá parámos um bocadinho, encostámos-nos assim a umas rochas que aquilo fazia, tipo, uma espécie de, o caminho era como se fosse, estás a ver, quando lá abrem uma estrada e escavam ali uma colina, portanto, ficassem os dois lados e, pronto, encostámos ali um bocadinho mais abrigados, pá, e começou a passar e a gente quando começou a passar, começámos a andar outra vez e tivemos uma sorte porque a tempestade passou para o outro lado da, portanto, da cratera e nós conseguimos subir tudo sem tempestade, portanto, o sol ficou claríssimo, sol outra vez, chegámos ao topo com um sol incrível, pá, e olhámos lá de cima a paisagem que no dia anterior estava toda verde e castanha, agora estava toda branca, pá, era branco por todo lado, era tudo branco, o lago estava meio gelado ao pé da cidade, os montes que a gente viu antes sem nada no dia anterior estavam todos cobertos de branco, o vulcão tinha as paredes todas brancas, a cratera estava toda branca, quando começámos a descer estava tudo branca, pá, assim uma paisagem mesmo, pá, incrível. Não, é que tiveste, tipo, as duas... As duas, sim, pá, começámos a descer e quando estamos quase a chegar ao hotel, somos apanhados pela outra tempestade que já vinha atrás, mas aí foi, pá, e cinco minutos no meio da neve e lá entrámos dentro do hotel e lá estava ele com o chazinho, umas bolachas e, pá, e foi brutal chegar ali todos enxercados, pá, tirámos a roupa, tirámos tudo, fizemos tudo, ele fez uma gandalareira e ficámos ali ainda uma hora ou duas com ele à conversa e, pá, vocês têm a mesma sorte, então, tipo, isso é que foi, é pá, aí, pronto, a beber chazinho, a comer e depois nisto ele chamou um táxi que já conseguia chegar àquela zona. Havia um outro caminho que nós não sabíamos e era um bocado terra batida, mas o táxi chegava lá, então ele chamou um táxi e depois esse táxi levou-nos até à cidade e nessa noite ainda conseguimos apanhar um autocarro que nos deixou na cidade de Van. Fomos até à cidade de Van e, pronto, e ficámos dois dias, ficámos em casa de uma família curda, dois dias, aliás, uma noite, que foi um dia, mais parte do outro dia, porque o comboio saía no outro dia e conseguimos apanhar o comboio que ia para o Irão. Quando chegámos a Tabres, no Irão, houve aquele terremoto grande de 2011 que destruiu a cidade de Van. Foi, pá, aí dois dias depois a gente lá ter estado, foi assim uma cena muito temorada. Muito bem, pá, obrigado. De nada, obrigado a ele. Pá, e vocês aí que de certeza querem ouvir o resto da história e ouvir ouvirão daqui a umas semanas. Entretanto, se quiserem apoiar a Metamorfose Ambulante, há duas maneiras de fazer. Uma delas é, comprando aqui qualquer um dos meus dois livros, este custa 13 euros, este custa 16, mas o um dos custa 25, ainda por cima com 100 páginas a cor e tudo. Uma é sobre uma viagem que eu fiz pela Ásia, muito à boleia, muito autocarro, e outra é sobre uma viagem de Valdecâmbra até a África, sua bicicleta. Outra forma é apoiarem no Patreon, em patreon.com barra metamorfose ambulante. Se apoiarem com 2 euros por mês, tenha-se mesmo valor em desconto nos livros. Se quiserem seguir as aventuras aqui do nosso caro Nuno, podem fazê-lo em trechosdomundo.blogspot.com. Trechosdomundo.blogspot.com. No Facebook? Epá, é Nuno Cruz. Nuno Cruz. Não tenho assim o nome. É um gajo que tem assim o bigode todo. É, exatamente. Há de ali. Adoro põe-lo mas que é infobético. É. E no Instagram? No Instagram é o trechos underscore do underscore mundo. E lá tem fotos e sendas desta viagem? Sim, eu vou pôr desta viagem, sim, ainda à volta do mês. Tu vais pôr, mesmo que não tenha. Sim, mas eu vou pôr também. Ok, ok, fixe. E quanto a nós, até para a semana. Tchau, tchau.